Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês conseguem, de certa forma, tornar um bocadinho mais inteligentes as vossas máquinas de roupa e tanto de lavar como de secar, ou então aplicar este vídeo ou a uma ou a outra, ok? Eu vou-vos trazer aqui uma sugestão um bocadinho diferente do normal e vou também usar um dos Shelly's menos conhecidos, ou melhor, menos aplicados, digamos assim, que é o Shelly EM, ok? E portanto, neste vídeo eu vou-vos mostrar como é que vocês, usando esse Shelly, conseguem ter as vossas máquinas um bocadinho mais smart para vos ajudarem aí nas vossas tarefas diárias, ok? Antes de mais, eu já tenho um vídeo onde eu mostro como é que vocês conseguem automatizar um pouco mais uma máquina de lavar roupa, algumas aí em cima de estar a passar. Na altura eu usei um Shelly 1PM e o que esse Shelly tinha a capacidade de fazer era, por um lado, medir o consumo energético da minha máquina, ok? É algo que eu quero manter, essencialmente eu vou querer ter o controle energético das minhas máquinas de roupa para eventualmente aplicar e optimizar aqui um bocadinho as alturas em que as ligamos para coincidir também com a produção dos painéis solares, etc. E o Shelly 1PM tinha também a capacidade de ligar e desligar a máquina no sentido de cortar a corrente para a máquina, ok? Obviamente que o Shelly, por si só, ligando a máquina, não começava a trabalhar. Era sempre preciso ir pressionar os botões da máquina e, por isso, essa funcionalidade de ligar e desligar, por norma, aqui em casa, não era muito utilizada. A máquina estava sempre alimentada, simplesmente usávamos o Shelly, tal como eu mostrei no vídeo, para medir o consumo e para nos alertar quando a máquina terminava de lavar, quando acabava o ciclo, ok? Acontece que essa máquina, entretanto, avariou. Eu tive que comprar uma máquina de lavar roupa nova e, como também já era a nossa ideia aqui em casa ter uma máquina de secar, eu optei por esperar até termos máquina de secar para depois, então, aplicar esta ideia que eu já tinha pensado em aplicar apenas com uma máquina, mas, sendo duas, de facto, fica ainda melhor e consigo optimizar ainda mais o uso do Shelly EM, ok? Aqui, um ponto de base é como, efetivamente, nós, mesmo com o Shelly 1PM, não usávamos a função de ON ou OFF, eu precisava, essencialmente, de um Shelly que me fizesse a medição do consumo energético, porque é com base nisso que depois nós criamos os cenários para sermos alertados quando as máquinas iniciam a lavagem ou quando terminam a lavagem, ok? Em princípio, quando iniciam, não temos problemas, porque somos nós que iniciamos esse processo, mas, essencialmente, para quando elas terminam, para que nós saibamos e possamos ir retirar a roupa das respectivas máquinas. Portanto, como a função de ON e OFF não era essencial, eu optei, então, pela medição de energia com o Shelly EM, porque, como vocês sabem, o Shelly 1PM, por exemplo, faz a medição de energia através da energia que passa pelo Shelly, portanto, ele recebe a fase e depois sai a fase para a lâmpada, neste caso, sairia para a máquina da roupa, para onde quer que seja, e, portanto, com base nessa passagem de corrente, o Shelly vai medir o consumo. Ora bem, como eu aqui em casa não preciso estritamente dessa função de ON e OFF, optei por não estar, em certa parte, a sobrecarregar tanto um Shelly, porque iria estar sempre a receber corrente e, obviamente, eles são feitos para durar. Eu tenho Shellys em casa já há quase 4 anos, praticamente, sempre, sem qualquer problemas e são utilizados diariamente, ok? No entanto, se pudermos optimizar a aplicação destes dispositivos, sejam eles Shellys ou sejam outros, tanto melhor. Portanto, o que é que eu optei por fazer? Optei por não ter, então, a possibilidade de fazer o ON e OFF às máquinas, até porque, neste caso, iria ter que usar dois Shellys 1PM e tinha que os aplicar na tomada ou no cabo da máquina, que, neste caso, eu ia optar por não fazer, porque não quero estar a estragar o cabo da máquina, porque ela ainda está na garantia. No outro vídeo, eu, efetivamente, cortei o cabo da própria máquina, mas a máquina já tinha bastantes anos e, portanto, nessa altura, não tive problemas em cortar o cabo e colocar o Shelly diretamente no intermédio do cabo. No entanto, vocês não precisam de colocar o Shelly diretamente no cabo das máquinas. Se quiserem usar a solução do Shelly 1PM, que podem usar sem problema, podem colocar o Shelly 1PM diretamente na tomada ou, por exemplo, numa tripla, ok? Podem adaptar dessa forma. Podem optar por usar um Shelly plug, ok? Ligam diretamente na tomada, não têm que andar a fazer mais adaptações nenhumas. Tenham só atenção à potência máxima suportada pelo plug, ok? Os plugs variam na potência máxima que suportam. Alguns em cima está a passar o vídeo onde eu falei sobre o último plug da Shelly. E, portanto, para controlar duas máquinas, vocês iriam precisar de dois Shelly 1PM. No meu caso, no sítio de lavandaria que eu tenho preparado em casa, eu só tenho uma tomada, ok? Portanto, eu não conseguiria, de forma direta, colocando o Shelly na tomada, medir as duas máquinas em separado. E eu queria ter essa visibilidade, queria medir a máquina de secar e a máquina de lavar. E, portanto, esta solução que eu encontrei aqui, acho que, de facto, para mim é o ideal. E vou, então, partilhá-la com vocês. O que é que eu vou fazer, então? Vou criar, ou melhor, já o fiz aqui, um pequeno quadro parcial para ligar as minhas máquinas, ok? O que eu vou fazer é, vou inutilizar a tomada que tenho, vou esticar, portanto, vou emendar os cabos que saem dessa tomada, o cabo de fase, neutro e terra, e vou ligar aqui neste quadro, ok? E depois, cada uma das máquinas vai ligar aqui nas tomadas. Cada uma delas tem um disjuntor a controlar. Caso nós queiramos cortar a corrente para as máquinas, também temos logo aqui forma de fazer isso. E depois, recorrendo, então, ao Shelly EM, que, alguns de vocês devem saber qual é, é o Shelly que é usado apenas para fazer a medição de consumo, ok? Podem aplicar este Shelly EM para medirem o consumo total da vossa casa, para medirem a vossa produção fotovoltaica, mas ele também pode ser aplicado para fazer este tipo de medições, ok? Basicamente, este Shelly registra o consumo por intermédio de pinças amperimétricas, ok? Vocês abrem esta pinça, colocam esta pinça em torno do fio de fase que querem medir, e este Shelly vai registrar o consumo. Lá está, registra o consumo sem que, obviamente, a corrente, a tensão, passe pelo Shelly. Ele só serve mesmo para interpretar os dados que esta pinça lhe envia, ok? E como ele suporta até duas pinças, perfeito, uma pinça vai medir a máquina de lavar, a outra pinça vai medir a máquina de secar, ok? Há alguns em cima, há de estar a passar o vídeo onde eu mostrei a instalação deste Shelly, tanto para medir o consumo geral da casa, como para medir a minha produção dos painéis fotovoltaicos. E, portanto, vocês podem aplicar este Shelly também para fazer este tipo de medições. Se quiserem medir apenas o consumo de um determinado quarto, uma determinada divisão na vossa casa, é só colocarem a pinça em torno do fio que sai do disjuntor, que controla o que vocês querem medir, no fundo, e ele vai medir. Portanto, ele não é estritamente usado apenas para fazer medições totais à vossa casa, ou aos vossos painéis. Podem usar este Shelly sem problema para fazer este tipo de medições. Então, o que eu vou fazer é muito simples. Eu já construí, então, aqui este quadro, ok? Neste momento, falta mesmo só fazer as ligações externas, ligar aqui a fase aos disjuntores, ligar aqui o fio neutro e aqui o fio terra, ok? Já tenho todas as ligações feitas e o que eu vou fazer é a fase sai do disjuntor e vai para cada uma das tomadas e eu vou colocar uma destas pinças em torno de cada um destes fios, ok? E ligar ao Shelly AM para que ele fique, então, aqui neste quadro a fazer a medição, tanto da máquina de secar como da máquina de lavar. O Shelly vai ser aplicado aqui no quadro por intermédio de um suporte 3D, ok? Não fui eu que imprimi, ok? Se pesquisarem, por exemplo, o LX, encontram muitas pessoas a vender este tipo de suporte. Eu até vou deixar na descrição o link dos vendedores que encontrei. Eu comprei a dois vendedores porque não teria a certeza da qualidade, da impressão, etc. E uns pareceram melhores que outros. Então, para não ter surpresas e não estar aqui a atrasar o processo, isto é relativamente barato. Cada suporte destes custou-me 2€. Portanto, comprei a dois vendedores. Eu vou deixar os links na descrição. Tanto um como o outro acabaram por ser de qualidade muito boa. Portanto, o Shelly vai encaixar aqui e depois este suporte tem o encaixe que pode ser aplicado aqui no quadro. E é precisamente o espaço livre que fica aqui a meio. Portanto, para terem uma ideia, eu vou aplicar o Shelly e vai ficar algo deste género. E depois, este lado, fica então assim. Isto vai ficar numa divisão que é mesmo apenas usada para lavandaria. Portanto, visualmente, isto numa divisão dita normal não seria, de facto, muito bonito. Mas, nesta divisão, não há qualquer problema. Até vai ficar, em certa parte, meio escondido com os produtos todos da roupa, etc. E, portanto, não há qualquer tipo de problema. E é desta forma que eu vou, então, fazer a medição do consumo das minhas máquinas para optimizar quando é que as coloco em funcionamento. E também conseguir ter esses alertas quando cada uma das máquinas termina para nos notificarem aqui em casa, através dos nossos telefones, que a máquina terminou e que já podemos, então, dar seguimento à parte chata de apanhar a roupa, estender, etc. Ou dobrá-la, guardá-la, passá-la a ferro, o que seja. Portanto, chamo só a atenção, caso ainda restem algumas dúvidas, que este Shelly, diretamente, não vai conseguir fazer o on e off das máquinas. Este Shelly mede o consumo. Eu criei um cenário na aplicação da Shelly onde digo que, quando o consumo é inferior a 10 watts, 15 watts, por exemplo, ele vai enviar uma notificação e, desta forma, eu sei que a máquina parou e já podemos, então, ir dar seguimento ao que for necessário. Mas, sem mais lojas, vamos avançar aqui no vídeo. Essencialmente, o quadro não há muito mais para mostrar. Portanto, os disjuntores recebem a fase e enviam a fase até a cada uma das tomadas, ok? E os fios neutros vêm também diretamente a cada uma das tomadas, bem como o fio terra. Portanto, é um quadro bastante simples. Eu vou agora aplicá-lo na parede e, quando voltarmos, ele já estará, em princípio, colocado no sítio para vocês verem, então, tudo em funcionamento. Ora bem, apenas, muito rapidamente, antes de eu colocar o quadro na parede, uma vez que o Shelly vai ficar aqui no suporte, depois eu não vos consegui mostrar aqui todas as ligações, como é que ligamos, então, o Shelly AM para que ele faça a medição da corrente que vai passar, então, por estas tomadas? Primeiro, antes de mais, temos os polos de L e N, portanto, a fase e o neutro, que nós vamos ter que, obviamente, ligar. O neutro eu vou ligá-lo aqui no barramento de fios neutros, ok? Claro que, obviamente, depois aqui neste quadro vai entrar um neutro principal, digamos assim, o mesmo com a fase e o terra, ok? Portanto, o neutro vai ligar no barramento dos neutros. Esta fase eu vou ligar num dos disjuntores. Como o consumo do Shelly é muito baixo, não há problema em ligarem aqui num dos disjuntores. Neste caso, eu vou ligar na parte de cima, que é onde entra a corrente. Se eu ligasse na parte de baixo, o Shelly estava dependente da posição deste disjuntor. Se o disjuntor estivesse desligado, cortava a corrente e o Shelly ia desligar, ok? Portanto, tenham atenção a isso. Eu, neste caso, vou ligar aqui em cima, que é onde vai entrar a corrente e, portanto, vai estar sempre alimentado, mesmo que eu desligue estes disjuntores. Para cortar a corrente para as tomadas, o Shelly nunca perde corrente. Depois, em relação às pinças, eu estou-vos aqui a mostrar uma, obviamente que depois a outra é idêntica. Vocês vão ligá-las. Aqui nos P's temos P1+, P1- e temos P2+, e P2-. Portanto, cada par corresponde, obviamente, a uma pinça. E nós vamos, então, ligar os fios vermelhos no mais. Portanto, P1+, e P2+, para a outra pinça. E os fios pretos ligamos no P1- e no P2-. Neste caso, esta será a pinça número 1 e depois ali ligarei a pinça número 2. Tal como eu vos mostrei, o Shelly vai ficar, então, aqui encaixado no quadro. Obviamente, todos os fios vão passar pelos sítios certos. Este fio da pinça, provavelmente, vai passar ali por baixo. E agora, em relação à colocação da pinça, onde é que eu vou colocar? Vou colocar, então, nestes fios. Porquê? Porque temos a saída da energia do disjuntor para a tomada e depois para cada uma das máquinas. Têm que ter atenção. Aqui, há seta que está na pinça que indica o sentido da corrente. Portanto, a pinça vai medir neste sentido. Por isso, neste caso, a corrente vai para ali. Eu tenho que colocar a pinça, por exemplo, tal como ela está. Portanto, seria só colocá-la nesta posição para que a seta fique no sentido do fluxo da corrente. No caso desta tomada, será ao contrário, ok? Portanto, temos que pôr a seta a apontar para ali porque a corrente vai para ali. E então, colocamos assim aqui as nossas pinças, ok? Caso vocês instalem a pinça e vejam que a informação do consumo está negativo, quer dizer que instalaram a pinça ao contrário. Basta retirarem a pinça, invertem e o consumo já ficará positivo. Portanto, é isto. Aproveitando para também vos mostrar aqui o Shelly já encaixado no suporte 3D, ok? E temos então todas as preparações feitas. Eu vou então aplicar o quadro na parede, fazer todas as ligações e agora sim, quando tornarmos a falar, já deverão ver o quadro ligado e eu mostro-vos então tudo em funcionamento. Ora, e como podem ver, já temos então aqui o nosso quadro instalado. Portanto, uma ficha para cada máquina. Tenho aqui a máquina de secar e a máquina de lavar por baixo. Portanto, dali vem o cabo que eu puxei da tomada que está ali em baixo junto da máquina de lavar. Portanto, eu inutilizei essa tomada, puxei o cabo aqui em cima que está a alimentar este quadro, ok? Caso estejam a pensar, aquela tomada já era a tomada onde eu tinha ligado as duas máquinas. Portanto, eu não estou aqui a sobrecarregar a tomada original, ok? Portanto, a ligação que aquela tomada já suportava é exatamente aquilo que temos aqui. Portanto, nada mais. Portanto, desta forma, eu tenho então aqui o controlo e a medição das duas máquinas. Tenho também ali os disjuntores. Caso, por alguma razão, eu queira cortar a corrente para as máquinas quando vou de férias ou assim, estou fora de casa. Há algum tempo podemos sempre cortar ali a corrente e temos alguma segurança adicional. E agora eu vou ligar aqui, por exemplo, um jarro elétrico para vocês verem que a medição de consumo está a ser feita nas duas tomadas. Portanto, é uma forma mais simples e rápida de eu vos mostrar que o Shelly AM está efetivamente a funcionar. Ora bem, vou-vos então mostrar. Já tenho então aqui o meu jarro elétrico ligado numa das tomadas, ok? E aqui no telefone, esta será a máquina de secar. Portanto, vamos ver que ali na aplicação da Shelly o consumo vai aumentar para cerca de 2000 watts. Portanto, vou ligar e como podem ver de imediato ele atualizou o consumo para 2000 watts. Vou desligar e como podem ver mudou para zero. Eu agora vou trocar aqui para a máquina de levar. Vou desligar aqui esta ficha e vou ligar nesta. Ok? E mais uma vez vou ligar e vamos ver o consumo a aumentar de imediato. e aí está. Como podem ver o mesmo consumo, ok? Vou desligar e o consumo de imediato passou para zero watts. Portanto, temos aqui o nosso Shelly AM a fazer a medição das nossas máquinas de secar e de lavar. Já de seguida vou-vos apenas mostrar muito rapidamente a criação do cenário para que vocês recebam alertas quando as máquinas terminam os seus respectivos ciclos. Ora bem, vamos então aqui passar à criação do cenário para vocês serem notificados quando a vossa máquina de lavar, secar ou quer que seja termina e vocês recebem uma notificação sabendo assim que já podem então ir apanhar a roupa, estender, quer que seja. Portanto, muito simples. Vamos aqui aos cenários. Criamos um cenário novo. Isto já é o normal, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, roupa, ok? Eu vou efetivamente depois usar este cenário. Portanto, estou a criá-lo e depois vou mesmo usá-lo. Fazemos o seguinte, fazemos o seguinte e agora quando? Nós vamos usar aqui o consumo. Portanto, como é que eu consigo saber que a minha máquina de roupa acabou de lavar? Quando ela para? Ora, ela quando para está com um nível de consumo energético muito baixo ou até mesmo zero, ok? Então, o cenário que eu vou criar vai ser um cenário com base no consumo e eu vou dizer que quando a máquina de roupa está a consumir menos do que 10 watts que é um valor bastante baixo mas isso obviamente tem que ser ajustado consoante os vossos equipamentos aí em casa. Eu sei que a minha máquina em stand-by portanto, estando simplesmente parada não está a consumir 10 watts consome sempre menos, ok? E quando está a lavar está a consumir sempre mais do que 10 watts mesmo com a variação de consumo ao longo do ciclo. Portanto, eu colocando o cenário para menos de 10 watts garantidamente será quando ela termina, ok? Portanto, vamos fazer isso mesmo baseado no dispositivo. Qual dispositivo? Neste caso, será o Shell EAM que está a medir a máquina da roupa. Neste caso, eu coloquei aqui máquina de lavar, ok? Qual é que é a propriedade? É o consumo da energia e neste caso é ser menos do que neste caso vou colocar 10 watts. Portanto, quando o consumo é inferior a 10 watts ele notifica. é possível mas isto depende das máquinas, ok? É possível que a máquina por exemplo estando desligada está a zero e vocês ligam a máquina. É possível que quando ligam a máquina se ao ligarem a máquina se o consumo for inferior ao que vocês têm definido na aplicação é possível que a notificação seja enviada na mesma, ok? Portanto, vocês também têm que afinar isto para esse valor. Pode não haver a volta a dar a isto mas vocês sabem que ligaram a máquina agora recebem a notificação, ok? Sabem que garantidamente a roupa não acabou de lavar porque vocês acabaram de ligar a máquina. Portanto, colocam a roupa na máquina colocam a máquina a trabalhar o consumo será sempre superior àquilo que vocês definiam e depois de colocarem a máquina a lavar aí sim sabem que se receberem a notificação a roupa acabou de lavar, ok? Também temos que jogar aqui um bocadinho com a parte prática e obviamente temos que saber que se acabámos de ligar a máquina e recebemos uma notificação obviamente a roupa não acabou de lavar, não é? Se colocámos roupa a lavar e passado algum tempo recebemos a notificação então aí sim a roupa já está efetivamente lavada. Lavada, secada podem fazer o mesmo com a máquina da loiça por exemplo ou com qualquer outro equipamento podem usar este cenário com base no consumo. Neste caso vou colocar aqui menos do que 10 watts vou colocar aqui em qualquer alteração fazemos guardar fazemos o seguinte e o que é que vamos fazer? Neste caso não vamos fazer uma ação sobre um outro dispositivo vamos notificar, ok? Que tipo de notificação? Uma notificação normal por telefone, ok? E vamos colocar aqui uma notificação por exemplo neste caso a dizer roupa está lavada ok? Fazemos guardar fazemos o seguinte seguinte não vamos executar mas posso deixá-lo habilitado fazemos guardar e neste momento o cenário está criado e está guardado quando a máquina tiver um consumo superior a 10 watts estará em funcionamento estará a trabalhar quando baixar dos 10 watts então ela vai enviar uma notificação com a indicação daquilo que vocês escreveram neste caso eu coloquei aqui que seria a roupa já estar pronta pode ser aquilo que vocês quiserem e em relação ao valor do consumo obviamente também têm que adaptar consoante o equipamento consoante a vossa máquina consoante aquilo que para vocês faça sentido e que funcione da forma mais simples e mais prática aí nas vossas smart home e com assim concluído mais um vídeo mais uma vez espero que tenham gostado espero que vos seja útil para tornarem as vossas smart home ainda mais smart se gostaram já sabem deixem o vosso like partilhem o vídeo subscrevam o canal obrigado e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e aí